Olá, meu nome é Erika Coimbra e hoje estou aqui para fazer um agradecimento à minha coach de carreiras Renata Rocha. Renata, muito obrigada por tudo. Obrigada por me ajudar a acessar de forma grandiosa todos os meus recursos internos e transformar a minha vida. Muito, muito obrigada. Segue aqui a minha mais profunda gratidão. Um beijo.